A Achespe vai realizar nos dias 13 e 14 deste mês um simulado de evacuação, isso é importante, orientando a população sobre as medidas a serem tomadas no caso de necessidade de retirada preventiva. Nós falamos a respeito disso agora há pouco, prevenção. Os trabalhos vão acontecer nos municípios de Piranhas, em Alagoas e Canindé de São Francisco, aqui no nosso estado. A assessora da Diretoria de Operação e Manutenção da Eletrobras CESF, a Patrícia Neves, tem mais informações. Patrícia, por favor, fala que eu te escuto. Esses simulados são a etapa final de implantação dos planos de ação de emergência para o desenvolvimento de uma cultura prevencionista e segurança de todos. Fizemos recentemente o cadastramento porta-a-porta com a comunidade mais próxima da usina. Nos dias 11 e 12 de maio, passaremos carros de som, relembrando a todos de participarem dessa atividade tão importante para a segurança de todos. Então, salientamos também que essa atividade está sendo feita em todas as nossas barragens. A usina de Xingué é a primeira delas, mas que as barragens estão em situação de segurança, em situação normal. E a gente visa, como falado aqui, o desenvolvimento de uma cultura de prevenção, segurança para toda a comunidade e o atendimento a uma legislação brasileira. O jeito certo de fazer a coisa. Faça a coisa certa. É por aí.